A minha vida profissional coincide com a história do SUS no país. Já como estudante, reivindicando um sistema único, universal, equânime. O SUS é o melhor sistema público de saúde em relação a qualquer outro sistema do mundo. O SUS é o melhor sistema público de saúde em relação a qualquer outro sistema público de saúde em relação a qualquer outro sistema público. De várias áreas, corporações. A questão da equidade, né? É que nós precisamos atender quem mais precisa. É diferente, não é para todos igualmente. É atender quem mais precisa, as populações mais vulneráveis. Como é que vamos compor uma equipe mínima para atender? Um médico, um enfermeiro, um agente comunitário, um dentista, enfim. Então, no dia a dia, atuando dentro do sistema, é que a gente vê o quanto é difícil colocar em prática tudo o que nós conquistamos na lei. O Brasil é referência no mundo. Hoje estamos já discutindo redes de atenção à saúde, ou seja, das condições para que os fluxos funcionem e que as pessoas, aonde elas estejam, sejam atendidas e sejam referenciadas para pontos mais distantes, quando necessário. Muita coisa para fazer, mas continuamos acreditando que é o melhor sistema que existe no mundo. O SUS é uma referência hoje para a discussão e foi e continua sendo nos Estados Unidos em relação a como organizar um sistema público de saúde. Os brasileiros não reconhecem, não conhecem o SUS, talvez pelo poder das forças contrárias ao SUS. A mídia não ajuda, a mídia coloca as grandes dificuldades do SUS. Então, quando morre alguém, uma tragédia que não foi atendido, isso é capa de jornal. As coisas boas do SUS não são publicadas. Nós vacinamos todos os brasileiros que precisam ser vacinados, dependendo da faixa etária. Nós somos responsáveis pelos transplantes, os planos privados de saúde não fazem transplante. Ninguém mostra que é o SUS que faz. Nós atendemos diariamente milhares de pessoas. Nós fazemos vigilância de saúde, fazemos vigilância de medicamentos, fazemos epidemiologia, enfim. Nós estamos atuando em várias frentes e cuidando diariamente de milhares de brasileiros. E, infelizmente, não aparecem. Essa lógica de um sistema único organizado em três esferas de governo e todo descentralizado, e agora com as redes de atenção à saúde, é isso que a gente persegue para, de fato, garantir assistência a todos os brasileiros. Nós temos que trabalhar muito para difundir, divulgar as três letrinhas, sistema único de saúde, fazer com que as pessoas procurem as unidades de saúde, procurem o sistema para serem atendidos, reindiquem, fiscalizem, que ele é seu, ele é nosso. Então, aí ele vai ser, nós vamos dar conta, vamos, de fato, colocar como o maior sistema organizado, público do mundo, que o Brasil, enorme, do jeito que é, continental, vai dar um exemplo aí muito positivo para todo mundo. Até o Obama conhece, então nós também temos conhecido. Legenda Adriana Zanotto